Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, mano, porque muita gente esquece de deixar o like, então, mano, arrebenta o botão do like agora, porque é muito importante mesmo, meu, e sério, 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 é muito importante. Bom, galerinha, eu tô vendo algumas pessoas que foram chamadas pra fazer alguns papéis aqui na série de Naruto C, então, você tem um microfone legal, você pode gravar, assim, tipo, de tarde, tem uma disponibilidade. Mano, me marca lá no Twitter, me chama no Snap, mas, mano, você tem que ter um microfone bom e poder, tá ligado, porque não adianta nada, você ter um microfone bom e poder, ou você poder e não ter um microfone bom, tá ligado, então, você tem que ter os dois, porque, velho, é realmente necessário, demorou, galera? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo, quem quiser dar dicas, opiniões sobre a série aí, mano, deixe no campo dos comentários, porque eu leio todos, beleza? E aqui embaixo também tem o botão de inscrever-se pra você não perder nenhum vídeo, clica nele e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, demorou, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like furito, não esquece de me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou, galera? Então é isso aí, conto com todo mundo aí embaixo, um beijo pra vocês, um abraço e tamo junto, amo vocês! Ai, eu acho que eu dormi demais, ai, aquela luta contra o Sasuke foi bem cansativa. Ai, meu Deus do céu, tá, eu não consegui devolver a bambana dele, tá, eu vou guardar ela aqui, eu espero que um dia eu consiga devolver isso pra ele, né? Ai, aquele cara é muito teimoso, que custava ele voltar pra vila comigo? Ai, meu Deus do céu, tá, eu vou deixar aqui dentro e tá, depois eu devolvo pra ele, tá, deixa eu fazer as minhas coisas. Ai, eu tô muito cansado ainda, eu acho que eu quebrei algumas coisas no meu corpo, né? E, novamente, eu me transformei na Kyuubi. Eu tô entendendo mais ou menos como que funciona, toda vez que eu fico com raiva de alguma coisa, eu acabo me transformando nela. Então, parece que ela é meio que... Sei lá, a minha raiva, não sei, não sei exatamente, tá. E por que que todo mundo fala que o quarto Hokage selou a Alemanha? Eu fico pensando, por quê? Porque a história é simples, é simples. Essa maldita dessa raposa que mora dentro de mim, você tá ouvindo, raposa inútil? Ai, meu Deus do céu. Tá, ela atacou a vila há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, mais ou menos. E, sei lá, em mim, quando ela era um bebê ainda. Mas por que em mim, eu não sei. E agora, toda vez que eu perco a cabeça, eu me transformo nela. É um chakra incrível, é um chakra incrível, mas... Ai, não sei, eu sei porque quando eu me transformo nela, eu não consigo me lembrar de nada. Por que, quarto Hokage? Por que que você fez isso comigo? Por quê? Você sabe o quanto eu sofri por causa dessa raposa idiota? Você sabe? Não sabe o quanto que eu sofri. Ai, meu Deus do céu. Ser um Jinchurik não é fácil não, viu? Ai, tá, eu tenho que continuar meu treinamento, né, as minhas coisas. Eu precisava achar que o velho tá arado, mas cadê ele? Não tem ninguém nessa vila. Será que tá todo mundo em missão e só eu tava dormindo? Ai, meu Deus do céu, deixa eu procurar a galera. Eu vou por cima das árvores. Será que não tem ninguém aqui, meu? Olha, eu não tô conseguindo enxergar ninguém. A escola tá vazia. Não tem ninguém. Sério, não tem ninguém na vila. O que será que aconteceu com a galera? Cadê todo mundo? Ai, meu Deus do céu. Não me fala. Ai, meu Deus. Tá, o que que eu faço? Eu vou ficar aqui fazendo o quê? Vou ficar fazendo o quê? Não tem o que fazer. Não, eu preciso achar logo todo mundo. Mas tá, antes eu precisava aprender a controlar essa... Essa merda, essa raposa que fica dentro de mim, né? O Sensei Yamato falou que ele tinha um treinamento numa cachoeira pra mim, que eu ia conseguir treinar, eu ia conseguir controlar o chakra da Cube. Então, acho que eu vou voltar lá naquela cachoeira e começar o meu treinamento. Vamos ver se eu consigo, né? Controlar esse chakra, porque é um chakra muito absurdo, mas é um chakra do mal, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ir lá logo naquela cachoeira. Antes que eu faça mais alguma merda novamente, né? Com esse chakra da Cube. Ó, ó o Sassi aqui. Olha o que que ele fez aqui. Ele destruiu tudo e ninguém nunca arrumou. Ai, meu Deus do céu. Eu queria tanto trazer o meu amigo de volta pra vila, mas... Eu acho que vai ser meio impossível, né? Deixa eu continuar. Deixa eu ir pro meu treinamento. Que o... O Sensei Yamato me passou. Ai, ai. Você ouviu isso, raposo idiota? Você viu que eu vou conseguir controlar seu chakra a partir de hoje? Eu vou conseguir, eu vou conseguir um treinamento. Você vai ver. Eu vou conseguir. O Professor Yamato vai me passar um treinamento muito bom. E você nunca vai fazer eu machucar ninguém. Viu, seu raposo idiota? Ah, agora você não fala nada. Você não tá falando nada faz muito tempo já. Você tá bravo porque eu não quis tirar o selo ainda? Ai, meu Deus do céu. Viu? Vai, raposo idiota. Fala alguma... Eu vou conseguir controlar seu chakra e você vai ver. Ai, meu Deus do céu. Agora essa raposa vai ficar quieta. Agora a raposa não fala mais nada. Ai, meu Deus do céu. Fala alguma coisa! Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ela tá brava porque eu vou aprender a controlar o chakra dela. Mas... Ela não... Ai, meu Deus do céu. Por que ele não conversa comigo? Por que? Ele só fica nessa jaula o dia inteiro. Ele não fala nada. Faz meses já que ele não fala um A. Ele só se transforma em mim. Será que os meus sentimentos é o mesmo que o dele? Cube! Fala alguma coisa! Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não precisa falar nada. Mas quando eu aprender a controlar o seu chakra, você não vem me implorar. Para de usar o meu chakra! Eu sou a raposa. Tá bom? Fala alguma coisa! Não me deixa no vácuo! Ai, você tá me irritando. Você está me irritando. Ai, tá. Dane-se. Deixa eu voltar para o meu treinamento que eu ganho mais. Tá. Eu vou aprender a controlar logo esse chakra que eu não aguento mais esse cara. Olha. Não fala nada. Fiquei o dia inteiro aqui. Ai, deixa eu aprender a controlar esse negócio logo. Vai. Ai, que inferno. Que raiva. Ah, e o sensei amato só falou para mim ficar aqui. Não sei. Fazendo o quê? Ele não falou nada. Ele só fica ali olhando. E eu não me falo o que eu tenho que fazer. Como se esse treinamento fosse... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu não sou forte o suficiente ainda para controlar ela. Sério. Não, não. Ele não falou nada. Ele só me trouxe aqui e falou. Faz. Ah. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho o que fazer. Eu vou voltar para a vila, eu acho. Acho que... Professor... Sensei, eu vou voltar para a vila, tá? Não tenho muito o que eu fazer ainda. Eu sou muito fraco ainda. Eu não consigo... Não consigo controlar a chakra do... Do... Da Cube. Ai, meu Deus do céu. Viu? Ai, tá. Eu não consegui fazer nada. Sensei também só me levou ali e não me falou nada. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Por que que tudo esse negócio acontece comigo? Assim, eu nunca consegui salvar ninguém que eu amo. Já não conseguiu salvar o Sasuke. Não consigo salvar ninguém, na verdade. Ai, meu Deus do céu. Poderiam fazer igual fizeram com o Gara, né? De... Pegar a Cube. Não sei. Eu só sofri por causa dessa Cube. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi. Nunca vi alguém sofrer tanto por causa disso. Tá, e eu não consegui controlá-la. Meu Deus do céu. Eu tô... Eu tô bem triste, sério. Eu tô... Sensei também não fala nada. Só me traz aqui. Eu tenho... Tenho que adivinhar tudo sozinho também. Ai, eu vou voltar pra vila que eu ganho mais, né? Ai, que droga. Tô... Que dia perdido. Ai, ai, mas eu... Vou conseguir. Eu vou conseguir. Porque esse é o meu jeito ninja. Não vou desistir. Eu não vou desistir nunca. Tá, eu vou treinar. Vou ficar mais forte. Eu acho que eu vou falar com o Sábio Tarado. Pra ele me treinar um pouco. Quem sabe ele não sabe um... Algum... Sei lá. Algum jeito de eu ficar mais forte. Né? Eu acho que eu vou falar com ele mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que ele consiga me mostrar algum... Sei lá. Algum jutsu novo. Alguma... Alguma coisa que eu me torne mais forte. Porque... Assim como eu tô, eu não consigo derrotar ele. Não consigo. Eu não consigo derrotar a Cube, assim. Tá, então eu tenho que achar o Sábio Tarado. Mas aonde que ele vai tá? Meu Deus do céu. Aposto que ele tá fazendo alguma merda. Ai, ai. Não é possível. Ai, tá. Deixa eu ir atrás dele, então. O que que você tá com esse sorrisinho na cara? Posso saber por quê? Só porque eu não consegui de primeira, ó. Primeira vez do treinamento, eu não vou conseguir. Você acha o quê? Você acha que eu vou desistir de assim tão fácil? Você acha que viver a minha vida inteira com você foi fácil? Nada na minha vida foi fácil. Nada, nada. Viver sem meus pais não foi fácil. Viver com você. Eu não tive nenhum amigo por causa de você. Nada na minha vida foi fácil. Você tá rindo ainda? Porque eu não consigo de primeira fazer o treinamento? Você sabe que eu não vou voltar atrás. Porque esse é meu jeito, ninja. E nem que eu tenha que morrer pra cumprir esse treinamento. Eu vou fazer ele, tá bom? Então me aguarde que eu vou falar com o sábio talhado. Ele vai me treinar. Eu vou ficar mais forte. Eu vou controlar você. Você vai ver. Raposo idiota. 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 Raposo idiota.